Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Guilherme Grianne Orquidófilo e você está no canal do Orquidário Rio Perdo Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês uma plantinha bem pequenininha, acredito que vai ser bem difícil de filmar Mas é uma planta bem legal que abriu aqui na minha coleção, eu ganhei essa planta de presente faz pouco tempo Mas eu já tive dela, é uma planta que é nativa da minha região aqui, acredito eu que de várias regiões do Brasil Essa planta aqui se chama Driadela aviceps, eu não sei se vai conseguir focar Vou mais de longe aqui, a Driadela aviceps Infelizmente eu acho que não vai focar Pessoal, essa aqui é a Driadela aviceps, uma planta bem pequenininha, infelizmente o celular não foca na flor dela Ela está completamente florida, está com flor para tudo que é lado É uma micro-orquidia, essa é a verdadeira micro-orquidia, é uma planta muito bonitinha, de colorido amarelo com marrom meio avermelhado É uma planta que está florescendo agora, nessa época de dezembro, janeiro Bem legal, é uma micro-orquidia, eu não sou especialista em micro-orquidias Mas essa aqui realmente me encantou Ela é nativa aqui da minha região E como agora que ela está entrando na minha coleção, faz pouco tempo que eu tenho O que eu vou falar sobre o cultivo dela é o que eu tenho visto nas regiões onde ela floresce Nas regiões onde tem ela aqui Ela geralmente fica em locais muito úmidos Com pouca luminosidade, um local mais sombreado Quem gosta de micro-orquidia e tem dessa planta já há mais tempo e cultiva Fiquem à vontade para falar sobre o cultivo dela Pode escrever nos comentários aí embaixo, não tem problema O que eu vou falar é o que eu tenho visto no habitat O habitat em local muito úmido Com muita incidência de umidade sobre ela Geralmente ela é perto da água Em galhos perto de água E com pouco sol em cima, não muito sol Então é uma planta que vegeta nessas condições Aqui, pelo menos aqui na minha região Aqui no mercidar ela está junto com as outras micro-orquídeas Então por enquanto ela está indo bem Ela é recém plantada nesse toquinho aqui Eu ganhei ela de presente E agora ela está começando a florescer, encheu de flor Porém, logo ela começa a enraizar e logo ela começa a entolceirar E entolceira muito rápido Muito facilmente ela vira uma toceira Essa aqui já é uma toceirinha Mas muito facilmente ela vira uma toceira É uma planta espetacular, muito bonitinha Eu não vou falar de preço Porque realmente eu nunca vi isso aqui em exposição para vender Mas acredito que não deva ser muito caro Se algum orquidário comercial tenha ela para vender Acredito que não deve ser muito caro Não tem perfume Pelo menos perfume é imperceptível se tiver Mas é uma planta muito linda Beleza? Fica com essa floração maravilhosa E se você gostou desse vídeo Dessa plantinha linda Deixe seu like Se inscreva no nosso canal Compartilha com todo mundo aí E grande abraço a todos Beleza? Falou pessoal Parabéns